O que é o samba que o Pídio fez na década de 40 em homenagem a São Paulo, pedaço do Brasil. O que é o samba que o Pídio fez na década de 40 em homenagem a São Paulo, pedaço do Brasil. O meu São Paulo é que é terra pra gente viver, você já viu uma cidade garoa, como é boa não? Quando puder venha ver, deixa a mina fumegando o dia inteiro, dando serviço para quem quiser trabalhar esse pedaço de chão brasileiro. Um só momento não pode parar, seu nome escrito já no mundo inteiro, foi conquistado mais do que troféu, pois quando ouvi falar de São Paulo, aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu, aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu. O meu São Paulo é que é terra pra gente viver, o meu São Paulo é que é terra pra gente viver, você já viu uma cidade garoa, como é boa não? Quando puder venha ver, você já viu uma cidade garoa, como é boa não? Quando puder venha ver, deixa a mina fumegando o dia inteiro, dando serviço para quem quiser trabalhar esse pedaço de chão brasileiro. Um só momento não pode parar, seu nome escrito já no mundo inteiro, foi conquistado mais do que troféu, pois quando ouvi falar de São Paulo, aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu, aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu, aí você tem, 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 tem. Tem, 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 tem Obrigado.